O Fundo de Porra O Fundo de Porra Que você encontrou Laçou o meu coração O Fundo de Porra Que você encontrou Laçou o meu coração O Fundo de Porra Que você encontrou Laçou o meu coração De dia ou de noite Você mascou Você me usou O Fundo de Porra Que você encontrou Laçou o meu coração Laçou o meu coração O Fundo de Porra O Fundo de Porra Atingiu O meu olhar O Fundo de Porra Que você cuspiu Fez sorrir O meu cantar O Fundo de Porra O Fundo de Porra Que você me ofereceu Me fez Me iludir Me iludir Me iludir Me iludir Me iludir Me iludir De porta ou sem volta Você cuspiu Você me observou Onde para que você comprou Laçou o meu coração O que você quer Assim agora O que você quer O que você quer O que você quer As amigas O que você quer Eu sou O fumo de corda que você comprou Lachou no meu coração